Menino Jesus, menino Jesus, tem de piedade de todos nós, menino Jesus. Intercedei, 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 para que nós possamos adentrar 2016 com amor, com paz, com fraternidade. Menino Jesus, intercedei, intercedei, intercedei por todos nós, que possamos tornar novamente crianças no coração, no sentimento, na fraternidade. Menino Jesus, intercedei, intercedei, intercedei por nós, para que nós possamos realmente sermos dignos de sermos chamados humanos. Humanos, humanos, amando uns aos outros. Humanos, filhos de um único pai. Humanos, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Humanos, respeitando a escolha na tolerância cultural e religiosa. Menino Jesus, intercedei, intercedei, intercedei por nós. Amém. Se inscreva no meu canal. Meu objetivo é divulgar o bom, o bem, o belo, o positivo, a tolerância cultural e religiosa. Beijos no coração. Feliz 2016. Feliz Natal.